Fala galera, beleza? Eu estou aqui hoje para oferecer a você que vai assistir esse vídeo até o final uma oportunidade única, realmente uma oportunidade única, mas assiste até o final aí, hein? Há um tempo atrás eu lancei meu curso cronológico de guitarra, o curso chamado Toque Guitarra em Minutos que é um curso totalmente completo que vai transformar qualquer guitarrista em um guitarrista de alto nível porém muitos amigos, muitos seguidores aqui, muitos alunos até que gostariam de ter adquirido este curso não conseguiram pelo valor financeiro e eu compreendo bem a situação financeira do nosso país porém hoje aqui eu venho fazer o lançamento do meu novo curso chamado Guia Definitivo da Evolução esse curso eu fiz para você que está sem condições financeiras aí de adquirir um curso completo porém esse curso vai transformar a sua maneira de tocar guitarra é um curso melódico e também harmônico que vai transformar as suas ferramentas lá eu mostro as ferramentas e mostro como você vai desenvolver essas ferramentas ao ponto de transformar as suas notas em música tudo que você tocar vai virar musical, ok? E o melhor, este curso ele tem um custo simbólico, realmente simbólico somente de manutenção do site da minha escola EAD, tá? esse custo é de R$59,00, ele é um curso muito completo, é um curso de 4 meses que está por R$59,00, então eu sugiro que você que está afim de estudar de verdade guitarra vá aqui embaixo na descrição e clica nesse link aqui mas não deixa para depois, porque provavelmente eu vou ter mais pessoas interessadas nesse curso por esse valor do que eu tenha vagas a oferecer eu tenho uma quantidade limitadíssima de vagas então se você está realmente querendo começar 2020 estudando guitarra para valer com o meu suporte online, eu sugiro que você vá aqui na descrição e clica nesse link aqui e nos vemos lá, tá bom gente? obrigado, fique com Deus e até o próximo, hein? em qualquer tonalidade, vai servir para qualquer tonalidade, tá? então temos aqui, ó o modelo 2, que é o modelinho de sol aqui, nós temos aqui a tríade de si diminuta mi menor, lá menor e ré menor, tá? no modelo 3, que é o modelinho aqui de mi, né? nós temos aqui a tríade de ré menor, aqui ré fala lá aqui você pode usar sol, si, ré ou fala dó aqui embaixo, qualquer uma das duas funciona, tá? fechadas, né? em blocos fechados, verticalmente é uma ferramenta melódica que você precisa saber e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto